A camiseta de futebol é um caminho sem volta, né? Essa semana eu vi a nova camiseta da Inter de Milão. É muito bonita, realmente é muito bonita. Ela é em homenagem ao Júlio César, o goleiro brasileiro que jogou lá, que fez história lá. E ele usava essa camiseta verde esmeralda. Já na época eu lembro dessa camiseta, era muito bonita e tal. Inclusive com esse escudo da Itália bem no meio, né? Do escudeto italiano e tudo mais. Então a camiseta aí é em homenagem ao Júlio César. E esses detalhes em preto e dourado remetem à arquitetura da cidade de Milão. Milão, né? Capital da moda. Então eu acho que cada vez mais a Inter vai assumindo esse papel de caminhar junto com a cidade nesse sentido. E de caminhar junto com essa cultura que cada vez mais vem ganhando força, que é a cultura do fashion, do futebol, da moda no futebol. Assim que vai saindo apenas do estádio, né? Agora vai mudando cada vez mais essa lógica. Os times vão entendendo isso. Tem uma nova... não sei se é nova, mas tem uma cultura cada vez mais forte com relação a isso. Assim com o movimento cultural do futebol. E a Inter já tinha feito uma outra camiseta também, que era aquela dos retalhos, entre aspas, né? Que celebrava a parceria com a Nike. Então que dentro de uma camiseta você tinha várias camisetas da Inter. O preto com azul é muito legal ali com a Inter também. Isso é uma combinação de cor. Tem uma força, o estádio, a Itália, a história da Inter de Milão e tudo mais. Os Anete. Enfim, jogadores clássicos, né? Se a gente puxar aqui pela memória. Muitos brasileiros passaram por ali. O Lúcio, o Roberto Carlos, o próprio Júlio César. O Adriano, o Imperador, o Ronaldo, o Fenômeno. Então, enfim. Eu acho a Inter um time muito classudo. Um time muito clássico. Um time muito legal. Que vale a pena acompanhar em todas as esferas a Inter de Milão. Certo? Inclusive daqui a pouco começa a nova temporada. E acompanharemos a Inter de Milão com o Lautaro Martínez. O argentino. El Toro. Valeu, rapaziada. Tchau.